Esse fé da puta desse Leandra, e é o seguinte, esse inferno, já me desrespeitou duas vezes, eu recebi esse inferno desse filho de uma égua ontem, ou anteontem, não sei, na prefeitura, recebi esse desgraçado igual recebe homem, homem, aí ele começou a mandar umas fotinhas que na Lagoa Formosa, tava arrumando estrada, eu falei, muda pra lá, pega essa empresinha fuleira sua e põe pra lá, eu tô cagando pra você, então infelizmente o povo tá acostumado de prefeito que alisa, prefeito que, nossa menino, vem cá, e eu não tenho paciência com isso, mandei ele tomar no cu, mando de novo e falo outra vez, eu tô te gravando, falei, mesmo? Então vai pro meio do inferno, vai tomar no seu cu, falei mesmo, infelizmente, é assim, o povo tá acostumado a ser alisado, a ser bajulado, e eu não tenho paciência com isso, mandei, mando e mando outra vez, não tem jeito. Daniel, esse aí é o tal prefeito Carmo, doutor César, chama ele de doutor lá, mas não tá com nada, fui na prefeitura terça-feira, tô procurando com deputado, disponibilizando recursos na região, a gente tá fazendo uma campanha de arrecadar 100 mil reais pra ajudar o município, e hoje podia tá arrumando as estradas e ia dormindo, aí fui mandar uma mensagem pra ele, ele me ligou e me xingou, colocou abaixo o cachorro, falei, não, você tem que xingar pessoalmente aí, cachorro marrado não morde, não, vem cá nos quintinhos pra você me xingar, não quis vir de jeito nenhum, rastrador de bagaço, entendeu, nega à toa, se é um tal prefeito rastrador de bagaço, coçador de pudo, se é o tal prefeito coçador de pudo. Gente, deixa eu explicar uma coisa pra vocês, vou falar rasgado, essa desgraça desses filhos de uma puta desse povo, perdeu essa desgraça de política, aí fica desse jeito aí, ó, eu tava agora, tô chegando no Carmo, tô na estrada ainda, eu tava agora com o vice-governador pra tentar arrumar a desgraça daquela estrada, daquele bando de fé da puta daquele lugarzinho, então deixa falar, deixa falar, a vontade que dá é pegar todas as máquinas de lá e trazer tudo pra cá, mas aí você vai meter o ferro em quem não tem nada a ver com a história, então deixa a hora certa de falar com esses fé da puta que perdeu política vai chegar, e esses inferno, nem homem pra botar o nome direito, eles dão conta, então é isso, sabe? É gente que não dá conta, perdeu a política e não sabe o que fazer com esse negócio agora, entendeu? Agora, se aquele bando de vagabundo, fé da puta daquele inferno daquele lugar, tiver achando que vai, que nós vamos arrumar a estradinha desde hoje pra amanhã, infelizmente não vai, o governador nem previsão de dinheiro tem agora, então se aquele povo quiser ir cagar numa latrina mais arrumadinha, eles tem que passar lá pelo Arapuá e aí rezar pra não chover, porque aqui no Carmo é assim, o Carmo chove, os outros lugares não chovem, é só aqui que chove, então se esse povo quiser cagar num lugar mais arrumadinho, eles vão ter que passar lá pelo Arapuá, senão eles não vão dar conta, então infelizmente o povinho de lá é um povo que quer tudo pra ontem, e política infelizmente não é assim, então eu tenho a grata satisfação de fazer o seguinte, eu ganhei duas eleições em cima desse bando de vagabundo, esses ladrões filhos de uma égua roubou essa cidade 12 anos, 12 anos, e isso eles não dá conta de falar, entendeu? Aqui no Carmo, daqui um mês não tem nenhum buraco, é só não chover mais, estrada do município, daqui um mês, um mês e meio, tá tudo arrumadinho, aí eu vou guardar esses áudios pra enfiar na cara desses vagabundos, pó fica tranquilo que o troco vem.